...está disponível para, na medida do outro círculo, a Zona, a Terceira Inávila e as demais secretarias do nosso município. Muito obrigado. Bom dia a todos. Como eu queria, gostaria de agradecer a presença de cada um, também o nome da organização aqui. E é uma satisfação para nós participar junto da Terceira Inávila, dos avós, de um evento como este, hoje, com especial para todos nós, né? A gente vai indo aí no dia dos avós. Então, eu agradeço o convite, o professor, os demais aí que a gente amarra a gente para cá hoje. E a gente, a gente vai ver a gente se afastar o senhor desse evento. Eu quero agradecer de coração, de coração mesmo, uma pessoa que era patada no lado hoje no estado. Ele patrocinou para Terceira Inávila, e ele está ali na cozinha, sem garfos, 120 facas que estavam na mesa, não é mentira? Panelas, panelas de 30 e 50 litros, também patrocinou para nós o microfone, esse filme que está ali, patrocinou o jogo, ele é um sol, é o meu irmão, e ele falou, olha, levo para Terceira Idade, não equivude o meu nome, que o material está aqui. Nesse momento, eu chamo o presidente da Terceira Idade, o senhor Miguel Camilo, o presidente, também que eu conselho, o senhor Miguel Cidoro, aqui na frente. São meus braços direitos, né? que a gente acompanha, né? Do dia a dia, todo momento, toda hora, a gente lida, a gente conversa, o que está acontecendo, o que possível você tem, sobrevenda, uma atáfia, uma lâmpada, tudo mais. Então, esses daqui são meus braços direitos pela Terceira Idade. Obrigado. 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 Boa tarde a todos. Agradeço a participação de todos, o convivir hoje, o São de Noé. Agradeço a todos, a comunidade que tem o que está acontecendo, que estão aqui, agradeço a todos e todos. Agradecemos o senhor prefeito de colaborar com a inspiração para essa prefeitação da Sra. Obrigado. 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 Agradecemos o senhor prefeito de colaborar com a inspiração do Romero, que estão participando, que estão помогando com a disfruição e participando toda a admissão por estar aqui. Não quero me dizer a professora. Obrigado afeito de todos. A gente está aqui. A gente está aqui. A gente está aqui. a gente está aqui. Permaneço liberdade. E sem ter um pouco de trabalho, quando eu entrei aqui, nós estávamos sem poder se mexer, não tinha nada, estava tudo impunido, não tinha nada, estava tudo impunido, não tinha nada, estava tudo impunido, construímos todos, que é, vai ficar, a toda comunidade pode ocupar, que é do município, o prefeito, por isso, é nosso também. Então, agradecer o presidente de todos e o meu muito obrigado. Então, agora, já é passado o meu dia, então, já podem começar a servir o dia lá, né, podem começar a servir, tá? E a gente vai dar essa nova mesa, para eles, para cada um de vocês, enquanto o nosso coração, o nosso muito obrigado, né, em nome de todo o apoio que a gente tem, a gente tem, tanto a parte da administração, como o Graça, essa semana, fizemos uma reunião com o Graça, com o Marcos que me ajudou, a terceira idade é por aqui, os avós é por aqui, o que precisar é estar disposto para ajudar a terceira idade, ajudar as nossas avós, porque nós estamos em uma instituição, nós estamos aqui, é, uma pastoral, a terceira idade, e ele diz que nós, ele diz que nós, ele diz que nós, ele diz que nós, ele diz que ele, Que nenhuma família comece em qualquer derrepente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, E que nada no mundo separe um casal sonhador, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e caldo,